Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Borre Monge aqui no canal do Zang Então na última parte o Cone Noctilus com sua frota terrível começou aqui nos atacando Então vamos lutar essa batalha aqui Talvez é pra ganhar, não é certeza, mas talvez é, vamos lá Ok, vou tentar usar esses fidalguinhos aqui pra pegar as ondas de projéteis dele E os meus cavaleiros do reino pra pegar os monstros Então, pera aí Os cadáveres inchados, a maioria tá aqui do lado direito Os monstros aparentemente aqui na esquerda Ainda assim, alguns deles são uma ameaça intensa Vão ficar quatro de vocês aqui Três aqui Dois aqui pra forçar a linha de frente Dois aqui pra flanquear Cinco arqueiros virados pra cá Afinal tem bastante cadáver ali pra gente derrubar Vocês virados pra cá Sai do modo escaramuça Nosso senhor pode ficar aqui Cavaleiros do reino, eu vou deixar vocês escondidos aqui por enquanto Junto com os fidalguinhos Na verdade se dá pra esconder um dos fidalguinhos aqui, essa é melhor Tá bom, vamos lá tentar se defender do noctílios Vai ser bem difícil Quem tá atacando é ele, então ele tem que vir pra cima Pô, até os lugares de projetos são uma ameaça intensa pra gente Tomei dano aqui, nem sei do que É, eu acho que não foi uma boa ideia ficar aqui Porque tem a... Os cadáveres inchados ali que estão na floresta, né? Senão eles vão pegar a gente surpresa aqui Ah, ele tá jogando... Miasma A gente vai conseguir brigar com esses bichos aí, velho Pô, esse aqui você consegue brigar, então vem pra cá Sirenas ali também Cavaleiros do reino pode bater nelas Embora não temos... Atirando o cadáver inchado Pera aí, slow motion Todo mundo atirando o cadáver inchado Beleza, meus carinha aqui foram dizimados Explodiram aqui um cadáver neles, né? É, esquece fidalguinhos Batalha com floresta pra ajudar ainda Aconteceu um trânsito aqui, hein? Pra passar pela casinha Pra fazer eles serem franqueados Vamos tentar mandar a cavalaria lá De preferência aqui primeiro Nossa, mas eu já atirei tanta flecha Não tá nem afetando o cara aqui, velho Caramba Imortal agora? Tá bom, então... Pode aí, né? Fazer o quê? Ah, não, eu não tiro isso aqui, velho Tô achando que o cadáver inchado Tá bom, galera de lança Vai dar um reforço aí na linha de frente Vai ser isso aqui também Dar um reforço nos fantasmas mórbidos Vai pegar esses bombardeiros, né? Ah, pega esses bombardeiros, né? Arqueiros, cadáver inchado vindo lá atrás Atirando esses monstros aqui Brigar com os noctilhos não vai rolar Essa infantaria aqui não vai me ajudar a ganhar nem ferramo Já abandonaram a linha de frente Com uma liderança mais alta, até dá para machucar mais ele Mas do jeito que está aqui, os caleiros de renda sozinhos aqui não vão ganhar essa batalha A hora que machucar o noctilhos é bem difícil também Os antigrandes não estão nem fazendo cosquinha dos fantasmas mórbidos É de boa, depois a gente recupera essas idade aqui Mais uma treta aí para a gente resolver nesse episódio Bater noctilhos Até que ele peça arrego Tem curva aqui, cavaleiros Vou pegar ali umas unidades de projéteins dele Vê se machucando bastante esse exército Todo o exército dele está aqui A gente matou quase tudo Tem essas sereias aqui que é um problema ainda Vamos dar uma investida nelas Enquanto a infantaria pelo menos está lutando aqui Mas como elas são etéreas, elas aguentam muito bem a porrada Veja lá Por que as mórbidas sumiram? É... sem espreitar Nossa, eles estão do lado, eles sumiram, viu? Ou assim. Vai lá pegar aquela galera ali. Preciso terminar de matar esses Prometeques aqui, tá difícil. Não sei que vocês vão perder pra eles aqui, né? Os fantasmas se esconderam de novo, esses Prey Tarders aí, tá doido, bicho. A gente pode não ter ganhado, olha, nossa, mano, esse Prey Tarders aí se faz do lado da Unidade, velho. Caraca, velho. Que isso, cara. Ah, mas eu vou atropelar tanto vocês com a cavalaria depois. Não sobra nada do deserto dele depois. E o Teclos vai arregaçar ele, e o Teclos também está vindo atrás dele. Mas esse grupo aqui vai embora. Tchau. Agora vamos pra cima desse aqui, embora os bichos já devem estar vindo aqui atrás de mim, né? Então eles vão aparecer já já, aí. E esse é o Antigrandes também. Correm aos meus cavaleiros. Atire aqui nos fantasmas mórbidos. Eu ali pra tentar eliminar eles, se bem que eles estão morrendo, né? É, então deixa. E os fantasmas mórbidos já se esconderam também, então. Os cavaleiros do reino voltaram. Vamos aqui, olha. Tentar, pelo menos, destruir mais essa unidade aqui. 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 Ok, não deu pra defender, infelizmente, mas só sobrou mesmo os monstros, né? Que meus Antigrandes que tem aqui não dá pra me bater neles. Mas tranquilo. Escolheram devastar a província, de boa. Vai dar umas leve travada, porque como eu comecei a gravar na batalha, então o mapa ainda não carregou direito, porque só carrega aquela partezinha da batalha, né? Mas... Daqui a pouco normaliza. Só tem que esperar passar o turno, clicar nos menus aí e aí já resolve tudo. Agora é vilejar até o cemiteiro de galeões, vai ser um... um rolezinho. Fora a atenção que a gente vai tomar até chegar lá. E a guarnição do cemitério de galeões é brincadeira, não. Mas se eu me lembro bem, todo o exército do Bohemondi ganha um ataque de magia, né? Então... As sereias deles vai ser inútil. Porque... Ataque de magia contra unidades etéreas é tipo super efetivo, né? É tipo Pokémon. Então... É super tranquilo você contra atacar uma unidade etérea com uma unidade que tem ataque de magia. E nosso exército inteiro com ataque de magia... Super tranquilo bater neles. Antigrandes a gente tem até uns decentes, tem bastante cavalaria, dois cavalos do grau pra derrubar eles. Acho que a gente consegue ganhar lá do cemitério de galeões. Eu vou até pegar o cemitério de galeões pra mim, porque ele vai dar uma visão do mar absurda pra gente. Mesmo sendo um clima desagradável, com certeza. Mas como é uma única região de boa, o problema é vir aqui em Norsk que tudo é desagradável e pegar, né? Fornos de vidro. Graças aos avanços da tecnologia das forjas, esses fornos alcançam temperaturas mais altas, produzindo cerâmicas melhores. Beleza. Aumentou a renda a 50% desse recurso. Tem uma coisa aqui... deixa eu ver... Que é o Cosvampiros. Videra-se mais 10, desgaste menos 25% em território vampírico. Acho que é isso que a gente tem que pegar. Vamo lá. Vai demorar 5 turnos, talvez eu chegue lá antes disso, mas ok, né? Ahn... Cadê o Boimon? Ah, ele tá voltando pra recuperar o exército. Então não posso mandar ele lá agora. Aqui a briga com o Kasrak custou caro. Tá bom, Aurelio... Se você ficar aqui, você já pode recrutar... opa... Você já pode recrutar os hipogrifos ou não? Não. Aparentemente pode. Já tô com uns votos, né? Ok. Três turnos, setecentos pra manter... Acho que eu não vou recrutar agora não, velho. Muito caro ainda. O que eu posso fazer, no entanto, é trocar essas balistas aqui. Vou pegar as balistas aqui e vou pegar... deixa eu ver... A mágica aqui dá mais dano, né? Pega uma mágica e uma de fogo. Ok, agora... Ela tá melhorando aqui a construção ainda... Nesse último slot que falta aí... As gordinhas do grau eu não posso pegar ainda, né? Porque tá melhorando aqui também o negócio. Então eu vou gastar o dinheiro aqui pra dar mais renda. Posso tirar isso daqui... Posso tirar isso daqui... Aí, beleza. O bastone aparentemente tá indo pra cima aqui. E agora tem pouca coisa que eu vou matar. Sobrou nada do Noctilus, basicamente. Mas eu teria ficado muito mais feliz se a gente conseguisse defender, né? Porque era uma batalha bem difícil. E quando você defende uma batalha difícil, é sempre muito satisfatório. Bom, aqui pra melhorar o último nível precisa de sete mil e seiscentos, né? Próximo turno eu vou ter seis mil... Pera aí... Vou ter que tirar uma construção aqui. Tá, aí eu vou ter o dinheiro. E aí a gente pode começar a montar um exército de fantasmas aí pra começar a caçar orc. Não sei se sobrou muito, né? Tem ali o Penhasco Negro ainda do Gringor. Algumas cidades aqui embaixo. O restante aqui... Ah, tem o Dubon ainda, tá vivo. O restante nem dá pra ver. Tem uns orcs ainda, mas os anões, no geral, tão ganhando a guerra. O Noctilus vai tentar recrutar mais gente pelo global aqui, provavelmente, né? Toma uma sua no exército. Não o suficiente pra ganhar. Nossa, o que é que tá fazendo, velho? Ixi, olha aqui a estalha vindo com tudo também. Por isso que a gente precisa ter visão do mar. Um dos exércitos do nada pra atacar você aí. Você nem sabe da onde vai ver um exército cheio do mar. Então é bom ter visão do mar Pra isso tem que manter a região Que tem esse pedaço do mar Ou algum aliado que tenha Eita, mas esse império é chato Para um cacete, maluco Ô galerinha chata Agora pra onde eles vão querer ir aqui É um mistério, agora que eu perdi o baile Tá, construiu aí o lago Agora vamos construir aqui a floresta encantada E pegar as infantarias dos fantasmas Mais um turno o boi-monte chegar ali E a posição tá bem horrível Acho que um cavaleiro de polo grifo Eu tentava pegar, agora dois Que é o que tá pedindo do exército dele Não vai rolar Pelo menos não agora Eu não vou tirar a construção que tá dando a renda ali Porque eu preciso do dinheiro O que eu poderia recrutar aqui pra preencher esse espaço que falta Pega mais um desse antigrande então Aí a gente vem aqui pegar essa caveira Pegar uma grana preta aí E a gente pode ir gastar melhorando alguma coisa Bem que praticamente tudo que eu queria melhorar aqui em bastão já tá melhorado Tá no nível máximo, nível máximo Tem que colocar também as catapultas do Borremond aqui Pegar umas abençoadas que é bem melhor Pegar umas abençoadas que é bem melhor Vamos ver se o Teclos vai atacar Ele tá tentando né O Anoktylus tá fugindo Provavelmente ele vai se mexer agora Porque senão o Teclos vai alcançar ele Nem ferrando que eu vou aceitar a paz Você chegou aqui e até como é essa idade Ele sumiu Beleza Cara, é um ninja Não sei como é que ele tá indo com o Federal com o Border Law ainda Ah, que ótimo né O Khazrak já voltou Acabei de destruir ele, já voltou Aqui não destrói de vez essa facção né Mas a satisfação de ter ido atrás dele e destruído a facção já valeu Acho que ele vai pensar duas vezes antes de voltar aqui Estália se aproximando Quero até confirmar se eles estão em guerra com a Bretonha Porque senão a Bretonha vai perder aqui Eu não sei se o Albrek bateu agora o Anoktylus Porque o Anoktylus sumiu Ou se ele atacou o Teclos e perdeu Confuso Tá, recrutamos aí a Balista Falta só um turno pra recrutar aí os escudeiros Aqui no Exército do Albrek eu tenho que pegar mais escudeiros né Porque a gente tem bônus para os escudeiros E não estamos com muitos Ahm... Quem eu pego... Esse aqui tem dano perfurante né Tem Tem Bônus contra Infantaria Esse aqui não tem dano perfurante Então é melhor fazer o seguinte Pega um desse Dois desse Dois desse Daí fica dois antigrandes Dois perfurantes Dois de escudo E as catapultas A gente tira essas duas E pega Trabucos abençoados Beleza Dá pra trocar também um desses arqueiros aqui por mais uma cavalaria né Tem umas cavalarias aqui bem interessantes E o Exército aqui do Boyer Monde eu queria focar mais cavaleira terrestre Mas que é ante grande e tem o blindado ali também Que é muito interessante Perfurante É, esse aqui é bem melhor Demora só um turno pra recrutar Então é o seguinte Eu vou trocar um arqueiro aqui Esse que tá mais machucado Vamos pegar uma cavalaria aqui Bom, obviamente que se comparar essa aqui com uma Dessas daqui né O cavaleiro do grau vai destruir ela em status Seria até melhor pegar mais um cavaleiro do grau né Ou um guardião do grau Só que pra isso isso é no próximo turno né Eu acho que eu vou esperar Vou pegar um guardião do grau aqui Nessa cavalaria aqui que eu quero trocar Aí fica seis cavalarias ao todo Talvez eu vou tentar trocar mais uma infantaria aqui depois de arqueiro Não preciso de tudo isso de arqueiro Quero mais cavalaria Então ao invés de eu tirar as duas catapultas pra botar cavalaria Eu prefiro tirar dois arqueiros Tá, o Morgor faz tempo que não dá as caras Ele não tá na minha província pelo menos Ele tá aqui em Midland O Noctilus realmente vem em marcha pra baixo É, eles tem que ir assim entre eles E a Barretora não tá mandando nada pra ajudar praticamente Beleza, passo turno Ao tempo nossos exércitos aí vão se formando O dos fantasmas como eu disse Assim que ele ficar pronto eu já vou mandar ele lá pra atacar os orcs E vamos ver quantas cidades a gente consegue pegar lá Vai ser meio difícil né Porque reposição provavelmente vai começar horrível E também se a gente perder a humanidade de recrutar elas de volta Não vai ser nada fácil Tá, acho que o Teclas conseguiu destruir o exército aqui do Noctilus Que tava em marcha Bão, 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 bão Bão, 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 bão Mas acho que eu vou recrutar assim as cavalarias que faltam no exército da Aurélio Que mesmo que nossa renda fique mais baixa do que tá agora Provavelmente a gente vai ter exercícios bem fortes aí pra fazer as cruzadas Que vai ter um baixo risco de perda Uma baixa chance de derrota né Aqui ó, tenho 4.500 Agora a gente liberou aqui o chamado da senhora Que aumenta a força da arma, força da resistência física E essa habilidade aqui do manto da senhora Que aumenta 45% da resistência de dano pra cavalaria E mais 5 de armadura pros cavaleiros Esse hit aqui é extremamente forte Nossos cavaleiros já são absurdamente fortes Calcule com isso Tá pra manter um gordinho do grau É 2.500 Comparados com os cavaleiros do grau Eles tem menos até corpo a corpo Menos armadura Menos liderança Menos força da arma Esse aqui só tem 9 também Esse aqui tem 20 né Vamos de 2 gordinhos do grau aqui Vai diminuir a minha renda em 1.200 né Aurelio, vamos Tira um desses caras aqui Pega aqui o seu hipogrifo Por enquanto acho que só vai dar pra botar um Senão minha renda vai ficar muito baixa Um é mais que o suficiente aí pra gente fazer um estrago nas facções Esqueci que tem um rendimento renomado pra recrutar dos peregrinos Eu vou trocar por um desses aqui Eles são bem melhores, só precisavam do dinheiro Então pode tirar esse aqui por enquanto né O Borremont ele vai ficar encarregado de ir lá bater no Arctilhos O Aurelio vai vir pegar os tesouros Por enquanto E depois eu não sei pra onde eu vou mandar ele Provavelmente aqui pra pegar pra Skaven Vou pelo menos pegar pra WC inteira aqui da Magrita Beleza, sei que por enquanto eu tô passando o turno gente Mas Tem que ter que recrutar as unidades e demora né Tudo demora 2 a 3 turnos, cavalaria Unidades de level alto são sempre assim Demora um pouco pra montar o exército Foram 3 exércitos da Bretonha bater ali no... Na estalha e perderam Também foi 3 exércitos com 5 pé rapado em cada um né Aí tá brincando também né Rei Dá até vontade de fazer confederação e usar as suas cidades de direito Mas não farei isso Os únicos pra mim que tem direito de confederar a Bretonha inteira É ou o Rei Luen ou a Fada Feiticeira O Albrecht pra mim era só mais um Duque Eu só confederei no Coop porque Se não ia demorar muito pra gente ficar forte lá né Mas pra mim é só o Luen e a Fada Feiticeira mesmo Lá se colonizaram ali Então eles perderam metade do exército Não é o Toca, eles estavam apanhando tanto no Vortus lá Eles abandonaram as cidades Só por curiosidade eu quero ver se aparece o Morgor Então os Rentes Roteiristas Eu perdi o acordo comercial Então eles perderam a Kendorf O Mirmides da Réonion Tá, tá aqui o Morgor Então a Aurélia vai pra lá Ainda tem essa treta com o Morgor É, cara que Ziphalin Ele já escondeu né Mas como assim eu não construí isso aqui ainda aqui? Então por favor Aumentar aí a nossa força Se bem que melhorar a força dos projetos aqui também é muito bom né Aí depois a gente constrói o outro Só mais um turno pra terminar de recrutar esse aí Aqui também Ixi, ainda tem um slot né Que é o dos peregrinos A minha peregrina eu posso recrutar imediatamente Então tá de boa Vamos lá, último turno a passar Antes da gente voltar As marchas Obviamente que ainda não montei o exército inteiro né Mas a gente precisa expandir um pouco mais ainda Pra pegar a renda necessária Senão a minha renda vai ficar extremamente baixa Pra montar esses exércitos A Cavalaria da Bretonha Como eu disse é muito forte Mas é cara Lembrando que vocês podem voltar Na enquete Pra escolher qual facção que eu vou jogar Depois dessas duas campanhas atuais Que é a do Alife Anar E a do Borre Monde né O link eu tô colocando sempre nos comentários do vídeo Então é só se olhar nos comentários mais recentes Lá do Normalmente eu fixo no topo né Mas é só se olhar os comentários Entre lá Volta qual facção que você quer Tem mais de 70 senhores pra votar E se possível de preferência Vote só uma vez Pra ficar justo O Morgrim realmente decidiu Vim pra cima agora Tá ali em cima ainda Boatos de bruxaria Camponeses entram em pânico Ao ouvir rumores sobre uma bruxa Descobestradora de crianças Atacando os vilários locais Queimem a bruxa A gente perde reposição Acalmar os camponeses A gente perde 25% de momento de campanha Nossa os dois são horríveis Dez turnos Eu prefiro perder Alca de movimento Reposição é complicado Tá A minha renda Como vocês viram Já desceu bastante Vamos subir ali Borre Monde Recrutei o seu Rendimento Renomado E vamos descer aqui Agora esse exército aqui Tá Pode ser trocar as arqueiras Aqui também Depois mais cavalaria Tá Agora sim Construir esse daqui Melhor esse daqui Pesquisa Vamos pesquisar Essa aqui Dos homensfera Vamos botar isso pra correr Vai piorar nossa relação Com todas as manadas De homensfera Mas vai ajudar a gente A lutar contra eles E como eles vêm aqui Toda hora Mais que justo A gente ter isso Daqui a pouco Essa Aranesa aqui Também vai declarar A guerra na gente Porque a gente pesquisou O decreto que piora A relação Com a costa dos vampiros Então provavelmente Ela vai declarar A guerra na gente Já já Bordelô Traiu o reino E fez paz Com o nosso inimigo E fez paz Uniram-nos contra nós O Gríngor Mal saber O que aguarda Cadê seu exército Morgor Seu exército Tá bem fraco Na real Vai se arrepender Já já De ter pisado Nas minhas terras Assim Eu tava indo Pegar o tesouro Com Com o Aurelio Mas Problemas apareceram No caminho Perder o movimento Até em marcha Fica difícil De andar Próximo turno Já vai liberar As infantarias fantasmas Pena que a nossa renda Agora tá horrível Estrada Seria útil Deixa eu colocar aqui Não dá nenhuma guarnição Então Melhor não Passemos o turno Mais uma vez O Morgor Agora provavelmente Vai correr Porque ele só tava Todo meninão Pra me atacar Até ele ver Algum exército meu Aí ele corre Como todos os homens Férios que pisaram Na nossa província Líderas contra nós O Carlos Vrack aí O Gringor convidou Eles a lutar Contra a gente E eu ainda nem sei Onde tá esses exércitos Do Khazrak Os homens lagartos Estão se expandindo Lá em Norsk Eu prefiro que tenha Homens lagartos Lá do que Norsk Só tô achando estranho Que o Carlos Ainda não ter aparecido Nessa campanha Tá demorando muito Eu não lembro nem Se apareceu aquele negócio Pra escolher Quando que ele Vai invadir Se alguém lembrar Aí por favor É se até o final Desse vídeo Não apareceu o caos Se alguém me lembrar Aí se apareceu Esse evento Pra escolher o turno Da invasão Por favor Me diga Eu dou um sub-level Coloco aqui os arqueiros De novo É Como eu disse Morgr Se escondeu Ele saiu da minha província Não Ele tá aqui ainda O que me leva A questionar Que ele tava aqui Vamos se aproximar Aqui e ver se a gente Esbarra ele Não Ainda nada Desde que ele pega A gente emboscada A gente também consegue Lutar Então tá tranquilo Deixa eu ir Até 47 dias A gente chega Na cidade que eu quero Com essa penalidade De movimento Minha gerada Esquita de dinheiro Interessante ter esse aqui Pega esse aqui O santuário da dama A ordem pública Tem que estar estável Então nem precisa se preocupar tanto Agora onde que você tá Kazrak Dá pra saber Sinto falta daqueles negócio Que tinha no medieval 2 De construir torres de vigia Pelo menos assim Ficaria mais fácil Saber onde que tá Esse deserto de uma esfera Pelo menos Para as facções Aqui humanas Os anões Também Construir essas torres de vigia Ia ter sentido Eu acho que esse é o último exército Do Morgor A gente bateu em um O Kazrak Provavelmente vai chegar Pela floresta De até o Lorien ali E eu vou estar em duas pontos Completamente diferente Pensando aqui Devia tirar A atrição Para as facções Aqui Que são da mesma cultura Que a minha Já que a gente controla O Carvalho Tem tempestade aqui A câmera parou bem Na tempestade Eita Pra eu La Barak Var Mas é que ela O guerre Todo mundo Vamos acelerar Aqui no Morgor Cadê você É Sumiu Não aparece Sei lá E ele está aqui ainda Ele simplesmente Ele simplesmente Só sumiu Não tem como saber Aonde Bom A minha província Ela só passa por aqui Vamos tentar Contornando aqui Vamos vir para cá Vamos vir para cá Sei lá Onde que ele está O facçãozinha chata A minha esfera Se eu não for em marcha Eu acho que alcanço Dois turnos Ali Então vamos lá Pegar a nossa cidade De volta Por enquanto Realmente está sendo Só uma passagem de turno Essa campanha De hoje Se passasse tão rápido Quanto a do Vortex Eu nem importava Tem negócio de renda Para melhorar Na província de Mucilom Ali ainda Também Está todo nível 1 Então a gente pode melhorar Para ganhar mais algum dinheiro Pena que o Teclas Foi querer colonizar A Magrita Que eu queria pegar a cidade Vou ter que comprar dele Com um dinheiro Que eu não tenho Finalmente Fazer a confederação Com o Bordelô Aí agora Vou ter que ver Caraca, mano, os caras não desistem, quantos turnos que eu já estou recusando e eles continuam pedindo? Vamos ver se agora o Morgor dá as caras, né, porque ficar tentando de viante que ele está ali vai demorar um pouco. Ah, beleza, né, velho. Tranquilo. Pega o tempo que você quiser aí, jogo, escondendo ele. Coloca aqui vestida mortal. Vamos voltar para Gorcear, então, porque já que eu não sei onde eles estão, né, melhor esperar dentro da cidade. Eles provavelmente estão recrutando. Esse que correu. Esse que correu a gente só ocupa. Cavaleiros Missionários, de regimento renomado. Posso colocar aqui também para o Borremond. Ah, é que não tem nada. Opa. Ah, isso aqui só é a manutenção das unidades sem cavaleiro. Não vai ajudar muito. Quer dizer, 200... Ah, até que ajuda. Vamos liberar essa ali, vai. Vocês tem cidade ainda? Aparentemente, sim. Duas cidades. Eles têm uma cidade dentro do Worts. O escondimento renomado deve ser caro, né. 400? Ah, já é 400 para manter normal esse aqui, então, normal. Então, aqui em Leonese, eu preciso melhorar a cidade para liberar mais um slot para construir os negócios que eu preciso. Aqui eu ia ter que tirar esse aqui, mas da Imaculada, então eu não queria tirar. Porque a corrupção está bem baixa com essa construção. E aí não dá para saber onde o Cazorque está, né. Opa. Construções. Sei lá onde que ele está. Eu ia lutar contra o Lucine, né, mas eles correram. É, pede paz mesmo, porque... Assim que eu bater nesse exército aqui da Stalia... É, não é Lucine, é a Stalia. Assim que eu bater nesse exército da Stalia aqui, eu vou precisar de você, no Octavius. Não sei como que os caras a gente vai lutar dentro do mar, né, já que... A cidade dele é praticamente um mini-vórtice. Mas, vamos lá. A cidade dele é um mini-vórtice. Tem que começar a destruir umas facções aí, para acelerar a passagem de turno. De uma esfera já era para ter destruído várias, né, mas... Como eles ficam voltando e voltando... Ixi, mano, onde que eles estão indo, cara? Bom, a parte boa é que eu estou indo para aí também. Não sei nem porque eu desacelero ainda. O jogo não quer mostrar onde o Morgor está. Mas, ele ganhou uma na lulante, mas... Não mostra onde que ele está. Ai, ai, agora que ele ganhou uma na lulante para o Morgor. Para, né, jogo. Agora ele já recrutou aqui, sei lá quantas unidades. Minha reputação... Projetos de toda facção... O exército dele está horrível, velho. Não é à toa que ele está fugindo toda hora. Minha reputação... Agora que a gente tem aqui o bônus contra os homens-sferas, vamos pesquisar aqui. Tudo isso aqui que beneficia nossos cavaleiros. Esse aqui é o aumento de bônus de vestida, né. Vamos começar com o bônus de vestida, porque essa aqui não tem ligação com essas, mas depois tem que pesquisar todas. Essa aqui também é muito interessante, porque aumenta a força da infantaria. Alguns aí dá bônus de renda, então é bom pegar aquilo ali depois, mas... Precisa de bastante dinheiro, né. Reconhecimento... Vamos descendo aqui... Direção ao cemitério de galeões... Não cobre renda... Por enquanto eu acho que nem vou conseguir nada, porque talvez a gente perca a cidade de novo, né. Eu acho que nem estou no alcance de interceptar ainda o exército do... do Morgor. Eu quero saber melhor aqui o porto, só para... A gente ganhar alguma coisa aí. Pode ficar aqui, eu dar um kill. O Morgor, se ele passar, ele vai ter que vir para cá. E vamos lá passar o turno de novo. A gente vai fazendo aqui até acontecer alguma coisa, né. Porque... Uma parte só de passar o turno é triste. Se eu tivesse pegado o tesouro da caveira, a gente tinha comprado uma grita ali, né. Mas... Não tive tempo. A gente estava vivendo guerras constantes e zero paz na Bretonha. Parece literalmente aquelas partes da história que a gente lia que a gente era atacado por todas as facções, tá ligado. É difícil, cara. Ô, louco, mano. A gente está... Porque não teve um tempo de... Eu fiquei tipo, sei lá... Cinco turnos... Sem ter que correr atrás de alguém. Agora é a parte de quem ficar cancelando a aliança, né. Os Cavaleiros de Órigo estão vivos lá ainda, com uma cidade, mas estão vivos. Numas está aqui, velho. Caramba, isso é muito longe de Numas aqui. Será que o Cétrica e o Arkham foram derrotados? Que galera chata, maluco. Não tenho vontade de atacar eles pra eles pararem de pedir. Ah, que ótimo. Agora eles voltaram lá em marcha. Eles vão pegar Bilbares de novo. Tinha que ter interceptação marítima também nesse jogo. Ah, esquece. Agora eles foram destruídos. As Cavaleiros de Órigo. Porque eu não tive tempo de ir lá de 10. Mas... É uma maravilha. Interceptação. Obviamente que eu quero interceptar. Faz questão de bater em você, Morgor. Porque aí eu vou ter uma batalha e posso encerrar porque o vídeo já tá meio grande. Vamos tentar pegar mais ventos de magia aqui. Ok, é... Meus antigrandes podem ficar aqui na frente. Vocês do lado deles aqui. Já vamos dar uma olhada nas nossas unidades novas. Aguenta aí. É... Posso colocar vocês aqui, né? Pra não ter que ficar atrás da linha diferente. Vocês aqui. Nossos arqueiros aqui. Nossos arqueiros aqui. Cavaleiros errantes, grupo 1. Fiquem aqui na esquerda. Meus cavaleiros voadores junto com o Aurélio aqui. Aqui na direita. Paladira. Paladira tem que ficar com esses aqui. Eu esqueci. A magra pode ficar aqui no meio. As balistas. Fica aqui. Uma aqui. E a outra... Atrás dos arqueiros aqui. Beleza. Formação de lança aqui pra vocês. Acho que eles vão querer vir pra cima, né? Afinal... A gente que tá interceptando eles. Eles não tem arqueiros. Então vamos nos aproximando lá com as unidades voadoras. Nós temos aqui nossos hipogrifos aqui. Bem estilosos. Lembrando que batalha de interceptação, se a gente bater neles aqui, a gente destruir o exército inteiro. Então... É bom que você não tem que ficar perseguindo ninguém. Realmente são muitos homens-feras. Nosso problema principal aqui são esses sentigules, que são mais fortinhos. Fora isso, é tudo super de boa. Os balistas já estão atirando. Bom, essa unidade aqui tá meio isolada, né? Não tenho vontade de pegar ela já. Vou fazer o seguinte... É uma ameaça intensa pra vocês. Vem todo mundo junto aqui, ó. Levanta voo. Só aquela investida pra desequilibrar eles. Já mudaram de alvo de novo. Outra investida. Já sumiram. Vamos ali agora, ó. Na real, nossa cavalaria vem pra cá. A Aurélio vem pegar o Morgo junto com os outros senhores. A gente tá com um pouco de dificuldade de sair daqui. A gente tá com um pouco de dificuldade de sair daqui. A Maga, vamos jogar aqui um Rebanho da Perdição. A Maga, vamos jogar aqui um Rebanho da Perdição. A gente tá com um Rebanho da Perdição. Não sei por que vocês saíram do grupo, mas... Volta aí. A gente tá com um Rebanho da Perdição. Não sei por que vocês saíram do grupo, mas... Os caralhos de sean simbixo vão chegar de próxima. Vamos dar uma volta aqui pra dar uma investida nessa galera aqui. Os caralhos de hoje existem aqui. Another trade man. Tem aqui, rebanho de piqueiros, vai lá. Vamos jogar mais um rebanho da perdição aqui em todo mundo. Paradeira de Pegas, volto aqui, eu tenho medo de vocês sumirem. As calores pro Grif estão sofrendo um pouco para fugir daqui, então vai continuar brigando aí. Correram... Vamos ali salvar os Cavaleiros de Pogrifo que vão sofrer aqui. Só tem as crias do Caos aqui ainda querendo brigar. E o Morgor. Correram... Vamos lá terminar de matar o Morgor. Deu para se divertir. Bastante umas feras mortas aí. Acho que vão andar por nossas terras e ficar super de boa com isso, né? Que fofo vocês. Só mato o Morgor e quero ver a satisfação dele caindo. Ok, seria muito bom se ele morresse de vez, mas obviamente que ele vai voltar, né? Nem ferram que esse foi o último exército da facção dele. Tá, agora ainda não sei onde está o outro exército deles que eles têm, né? Se eu fosse recrutar pela Global aqui vai demorar um pouco. Eu tô pensando em colocar essa unidade aqui, cadê? É... Essa aqui. Só que eu acho que eles não são tão bons. Eles são perfurante, antifantaria e causador de dano. Acho que não são tão bons não. Eu preciso melhorar um pouco a infantaria desse exército aqui. Bom, por enquanto fica aqui em Gorsell. Recruta aqui o que você perdeu, que vai demorar 4 turnos. É o tempo de recuperar o exército, basicamente. Eu vou até deixar vocês pegarem aqui Bilbao, vai. Eu não vou me importar, não. O problema é esse exército aqui, agora que vai estar no caminho até eu chegar onde eu quero, né? Esse exército marítimo sempre estão aqui para atrapalhar. Bom, vai descer... Eita, mas vai cair atrição para sempre aqui, né? Por que que sofre atrição aqui? Águas profundas. Pô, bem que podia ter no decreto que eu fiz lá para evitar isso, né? Mas se eu não tivesse com a penalidade de movimento, eu tinha conseguido atacar eles aqui agora. 2 victórias! Deixa quieto, cemitério de galeões, por enquanto. Enquanto que o exército estiver ali em volta, não vai dar para fazer nada. Ataca! Se eles atacarem Bilbao ali, a gente destegua eles no próximo turno. Aurelia subiu de nível, vamos colocar... Pode ser Imaculada. A gente vai subindo cobre aqui pegando os tesouros depois. Tava até demorando para passar um caminho hoje, tava até estranhando aqui. Tava até estranho. Passar só mais vezes aqui... E a gente encerra que o vídeo já está com quase... Acho que mais de uma hora, pelo meu cronômetro aqui. Então, eu tinha me sugerido invadir o Vórtice. Assim... Não tem muito motivo para atacar os elfos nobres, né? Eu poderia fazer atacar os elfos negros... E ir lá pegar os orcs, como eu disse, os reis da tumba... Agora atacar os elfos nobres não tem muito sentido para mim. Eu até queria estar atacando os elfos negros, os orcs, os reis da tumba... Qualquer outra coisa, mas... Não para de vir inimiga nas minhas províncias, gente. Está difícil poder sair daqui. Eu vou muito atacar o Império, velho. O Império não aguento mais que a Recursão da Aliança. Pega a imensidade, Lucrécia... Nem ocupou ainda. Agora ocupou. Tá bom, ela vai morrer. Essa briga por Bilbao é que tem bastante. E esses exércitos aqui provavelmente vão me atacar, esses Skavens. Estou muito perto deles. Não é que eu acertei. Estadar da disciplina... Mais liderança, pode colocar para você. Bom, os exércitos deles não tem muita coisa. Mas eu vou deixar para lutar isso aqui na próxima parte, gente. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Boa Remondi. Onde vamos matar diversos Skavens e testar a nossa Cavalera Nova com os Guardiões do Graal. E tchau. Tchau.